Olá, meus amores, tudo bem? Vamos chamar um dia de aula com a Tia Bruna, módulo 4, páginas 104 e 111, tabelas gráficas. Coleta e registro de dados. O professor do segundo ano realizou uma pesquisa com seus alunos para determinar quais deles usam óculos ou lentes de contato. Observe como ele registrou essa pesquisa. Segundo ano, usa óculos ou lentes de contato. Aqui é uma pesquisa que ele fez, tá? Para coletar os dados. Aí foi colocando o nome dos alunos, ó. Apolo, não. Elton, sim. Eric, sim. Aí foi colocando e colocando quem usava ou quem não usava, tá? Quantos alunos do segundo ano usam óculos ou lentes de contato? Aí aqui nós vamos observar, vamos contar e botar o número aqui, tá? Não usam óculos ou lentes. Aí vamos colocar aqui o resultado. Quantos alunos participaram da pesquisa? Aí vamos contar o total aqui e colocar aqui de quantos alunos participaram, tá? Cuide bem da sua visão. Você sabe o que é um oftalmologista? É um médico especialista no tratamento de doenças da visão. Algumas doenças relacionadas à visão podem ser prevenidas ou tratadas facilmente, se detectadas com antecedência. Por esse motivo, a visita periódica ao oftalmologista é importante. E quanto mais cedo, melhor. Veja alguns dos sintomas que indicam a necessidade do uso de óculos ou de lentes de contato. sentir dor de cabeça durante ou após o esforço visual. Apertar os olhos para ler. Sentar-se muito próximo à televisão. Perceber os olhos constantemente lacrimejantes. Observar a vermelhidão nos olhos e caspa nos cílios. Em um exame clínico, o médico realiza diversos testes de visão e analisa os olhos para verificar possíveis problemas na retina ou na córnea. Você ou alguém da sua família usa óculos ou lentes de contato? Se sim, como foi identificada essa necessidade? Vocês vão escrever, tá? Como é que ela conseguiu descobrir. Atividade. Na rodada final do campeonato, masculino de futebol, de futsal, apenas alguns jogadores marcavam gols. Observe como o Miriam registrou a quantidade de gols marcados nessa partida. Rodada final. Jogador e quantidade de gols marcados. Aí aqui nós vamos ver, ó. Maio, quantos pontos ele fez, Florencio, Marcelo, Mauro, Ciro e Olavo. Tá? Vamos ver aqui. Quantos jogadores marcavam gols nessa partida? Vamos colocar aqui. Qual dos jogadores marcou a maior quantidade de gols? Vamos colocar aqui. Quantos gols esse jogador marcou? Aí vamos colocar aqui. Quantos gols Lorencio e Ciro marcaram juntos? Aí vamos colocar aqui. Tá? Quantos gols Maio marcou a mais do que Maura? Vamos escrever aqui. Quantos gols foram marcados ao todo nessa partida? Vamos contar o total e eu vou botar ali no tracinho. A quantidade de gols que Mauro e Ciro e Olavo marcaram juntos é maior, igual ou menor do que a quantidade de gols de Lorenzo. Foi o que vocês acham. Tabelas. Eliseu realizou uma pesquisa para determinar o sabor de suco preferido de seus colegas de sala. Observe os dados obtidos. Uva, limão, morango, manga, laranja, cenoura, abacaxi e caju. Marca com X a quantidade de alunos que preferem suco de uva. Vocês vão ver quantos preferem, contando aqui as bolinhas e vão colocar aqui. Tá? Com a ajuda da professora, Eliseu realizou os dados em uma tabela, aqui na tabelinha. Tá? Ele colocou o sabor do suco e a quantidade. Utilizando uma calculadora, determine quantos alunos participaram dessa pesquisa. Utilizando a calculadora de vocês, vocês vão somar aqui e vão ver quantos alunos participaram dessa pesquisa. Tá? Atividade. Carolina fez uma pesquisa de preços de alguns produtos e organizou os valores obtidos em uma tabela. Produto, caderno, estouros, tesoura, caixa de lápis e régua. E aqui o preço. Tá? Qual o produto de maior preço? Vamos olhar aqui a tabela e colocar aqui. Quanto ele custa? Vamos colocar aqui. Quais dos produtos apresentados possuem o mesmo preço? Vamos colocar aqui. Quanto de reais Carolina vai gastar se comprar uma unidade de cada produto? Para responder a este item, complete o esquema. Aí vocês vão colocar aqui, ó. 10 mais 22, colocar o resultado. 6 mais 21, coloca aqui, mais 10. Vamos somar aqui o resultado, mais 10 e vamos ver quanto vai dar. Tá? Sempre seguindo aqui, ó. Carolina vai gastar quantos reais se comprar uma unidade de cada produto? Funcionário de certa loja registrou a quantidade de alguns produtos vendidos nos dois últimos dias de maio de 2019. Quantidade de alguns produtos vendidos? Produtos, quantidade vendida na quinta e na sexta. Qual foi o produto mais vendido na quinta? Vocês vão olhar aqui e vão colocar. Na sexta, vão colocar aqui. Qual foi a quantidade total de produtos vendidos na quinta-feira? Vão colocar aqui e na sexta-feira vão colocar ali, tá? No outro quadrinho. Em qual dia foi vendida a maior quantidade de produtos? Vão colocar aqui. Utilizando uma calculadora, determine a quantidade total de cada produto vendido nesses dois dias. escolha 20 pessoas entre colegas e familiares para realizar uma pesquisa. Faça a cada uma delas a seguinte pergunta. Quantos livros você já leu neste ano? Registre em seu caderno de dados obtidos de maneira que preferir. Agora complete a tabela com os dados obtidos. Aqui vocês vão, ó, colocar a quantidade de livros lido e a quantidade de pessoas, tá? A quantidade que vocês conseguirem de pessoas, tá bom? Da família de vocês. Aí vocês coloquem aqui para preencher, tá? Quantas pessoas leram mais do que quatro livros? Vão colocar aqui. Em qual linha da tabela ocorreu a maior quantidade de pessoas? Quantas pessoas participaram de sua pesquisa? Uma instituição organizou em uma tabela a quantidade de cada item arrecadado em uma campanha de doação. Itens arrecadados e a quantidade, tá? Qual foi a quantidade arrecadada? Vocês vão colocar aqui. De roupas, calçados, livros e brinquedos. Só que vocês lerem aqui e colocar aqui a quantidade certinha, tá? E de outros, ó, vão colocar aqui. Que categoria de itens arrecadados você considera mais importante? Esse item foi o mais arrecadado dessa campanha? Em sua opinião, quais seriam os itens que poderiam ser incluídos no item outros? Cite dois exemplos. Converse com o professor e os colegas sobre a importância das campanhas de doação. Aí aqui vocês vão fazer, olhando direitinho, tá gente? Essa tabelinha, pra preencher aqui embaixo também, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!